Olá, oficialmente, bem-vindos ao vlog de Cardiff. Portanto, nós já chegámos às 11 da manhã, mas não podemos fazer check-in, fomos dar só uma voltinha no centro, primeira vez em Cardiff, primeira vez aliás no país de galas. O que é que aconteceu? Nós estávamos cheios de fome, porque só tínhamos comido tipo uma cezinha, uma da pequenina, às 6 da manhã. Fomos logo diretos a almoçar, fomos para um shopping. Aqui há alguns atrás, estou acabada, precisar de lavar a minha cara, o meu cabelo, precisar de pôr brincos, sentir o meu, mas pá, não vai dar porque não dá para fazer check-in ainda. Anyways, almoçámos, fomos à Shake Shack, pronto, não sabíamos muito mais o que comer aqui e Shake Shack é sempre uma boa ideia. Almoçámos Shake Shack, demos uma volta no centro comercial, encontrei cenas que devia ter gravado, na verdade, vou por aqui. Encontrei uma tostadeira de Harry Potter e encontrei uma máquina de fazer panquecas de Harry Potter. É nestes momentos em que eu penso, porque é que eu trouxe só uma mochila coisa, porque é que nós não trouxemos um trolley? It's a problem. Anyways, e agora estamos a ir para a zona da... Como é que se chama aquela zona? É tipo a zona do pier, que tem mar. Estou-vos mostrando, ainda não vimos muito mais, a não ser a zona central, que é ali para o pé do nosso hotel. Vimos aquela rua principal, porque quando saímos do autocarro de Londres para aqui, tivemos que passar a rua toda principal, só que estávamos muito a carregar, até pensei, não vou gravar agora, gravo depois, quando viemos cá com calma. Nós à noite vamos ali à rua principal de novo, porque descobrimos que há ali uma NK64, que nós já fomos em Edimburgo e eu acho que pus aqui no vlog... Eu fiz vlog em Edimburgo. Eu fiz vlog em Edimburgo. Fiz no vlog de Edimburgo, portanto pus lá a NK64 e depois fomos com a Sarah Costa e com o Rui também em Londres. Portanto, a NK64 é toda uma boa ideia. Já aqui na rua principal e depois, mais ao fim do dia, nós se calhar vamos lá beber qualquer coisinha, um copo e jogar cenas na NK64 e mostro-vos a rua principal. Por agora, vamos à zona mais longe, porque estamos com imenso tempo, na verdade. Almoçámos ao meio-dia e temos o dia todo pela frente. Vamos para a zona do Pierre, Bahia, Cenas, porque há ali um monte de coisas para ver. Portanto, até já, o sol está horrível ali à boa da calor. Chegámos à zona do Pierre, que se chama Mermaid Quay e então tem aqui um monte de restaurantes. Estão a ver? Nós chegámos dali do fundo e há aqui uma zona toda tipo Pierre Gira, cheia de lojas. Vamos aqui, isto aqui, isto será o mar? Será o rio? Acho que é o mar, I'm not sure. Acho que sim. It's very cute, very cute. Ainda tem ali uma roda gigante, que não é muito grande. Roda gigante. Muito crítico, vais-me lembrar um bocado do Brighton. E cá está. Não sei o que mais temos para ver aqui, mas já apontámos no mapa, vamos ver. Mas parece muito crítico, isto parece ser cheiro à mar. Então muito giro, tem ali uma, já numa catedralzinha e o... a roda gigante. Nós há bocado estávamos ali naquela zona, portanto na Mermaid Quay, não é? Temos aqui a roda, agora viemos para este lado. A rodinha aqui, temos ali uns postos que supostamente são famosos. Esta cena é muito gira, por acaso acho que é o mais giro que está aqui. Temos aqui também o parlamento, que é este edifício aqui. E por fim, acho que ainda vamos àquele lado ali, porque temos ali... Vocês estão a ver aquela ceninha pequenina? Aquilo é uma casa norueguesa, que supostamente era importante vir aqui, estão a ver? Uma casa norueguesa no meio da Baía de Cardiff. Cisnes! Que lindos! Graciosos! Imaginem, tanto está calor e eu estou sem casaco e está este sol e estão a ver as meninas ali que estão tipo de t-shirt, etc. Como de repente vem uma rajada de vento, tipo que se nota bem o que é vento do mar, sabe? Aquele vento frio. E tem pouco casaco, então acho que é um bocado bipolar. Acho que já tirei o casaco pelo menos umas 4 vezes na última hora. Portanto, olhem, não sei bem dizer. Vamos acabar a zona daqui da Baía e vamos para o centro. Nem tínhamos este na lista, mas este é um memorial para os marinheiros. É tipo um mix de cara, de marinheiros, com um barco naufragado em cima. Estão a ver? Parece tipo um género de um barco e um marinheiro ao mesmo tempo. É engraçado. Pronto, é isto. Está aqui só esta semana. É a primeira vez que este barquinho vem cá. Isto não é um barquinho, isto é um barcão. Acho que vocês não estão percebem o tamanho disto. Olhem ali pessoas. Estão a ver? Aqueles dois senhores? Parece literalmente um barco daqueles dois piratas das Caribas. Chama-se Galleon of Andalucía. É de Sevilha. E está tipo até a primeira vez cá no País de Galos, pelo que estivemos a ler. Acho que dava para visitar entre 10 e 12 de Maio e hoje é 15. Thanks. Ai, onde é aqui os canhões? Olha aqui os canhões gigantes. Medo. Uau. Isto é muito giro. Os senhores que estavam aqui dentro estão literalmente a descarregar o barco para saírem embora. Viemos na mesma hora certa. É enorme. Giríssimo. E gostava de entrar mas pronto. Já teres visto um foi giro. Chegámos a uma das ruas centrais, St. Mary Street. Estão a ver o NK64? Igualzinho ao de Londres e ao de Edimburgo. Portanto, mais ao fim da tarde. Depois de jantarmos, vamos ali um bocadinho porque é sempre muito giro. NK64. Agora, estamos a dar uma voltinha aqui pelo centro. Na verdade, estamos à procura de um sítio para jantar que nos apeteça. E é isto. Não queríamos repetir, obviamente, a mulher. Portanto, estamos a ver o que é que vamos comer. E vamos dar uma voltinha aqui pelo centro e ver. Mas, so far, para mim é um bocado mistura de Bristol, não, desculpem, Brighton, com vibes de Glasgow. É o que me está a dar, a parecer. Beth, concordas? Até agora está-me a dar vibes de Brighton com Glasgow. Essa aí é a Brighton com o de Edimburgo. É a Edimburgo, achas? Está na pressa... A Princess. Mas, pronto, mas Escócia e Brighton. Não diria tanto Londres, mas sim. Mas, pronto, mas é giro. Já percebemos que é pequenino. Portanto, sequer há três dias que foi o que nós planeámos ficar cá, é um bocadinho demais. Mas, bem, vamos tentar ver o máximo possível até as coisas mais longe. Então, acabámos de jantar. Encontrámos depois este género de... este género desta praça. Que tem bons restaurantzinhos, muito cheiro. Agora estávamos aí para o hotel. Vamos ao NQC se for amanhã, não vamos hoje. E encontrámos esta praçazinha. Viemos dali, da rua principal. E é muito cheirinho. Isto é tipo, pronto, só restaurantes. Têm ali o Five Guys, obviamente, e têm um monte de outros... Já reparámos que eles fazem boa a cena dos quizzes, só à noite. E live music. E, pronto, é isto. Hoje fomos ao hotel, já fomos ao Tesco, comprei papas de aveia. Estas quaker, que eu adoro. Comprámos três papas de aveia quaker. Eu, quando estive na Escócia, na primeira e na segunda vez, comi sempre estas quaker. Não está a querer focar, mas, pronto, encontrei no Tesco. E, então, cobrámos pouco no almoço da manhã. É isto. Vamos beber um chazinho e vamos para o quarto. Portanto, até amanhã. Bom dia. Não tinha dito bom dia ainda. Estádio Plaza. Que é, basicamente, onde a Taylor vem atuar, que é a única coisa que interessa. Quando a Taylor vier a Cardiff, vem atuar a este estádio. E, pronto. Acho que vamos fazer esta caminhada toda, aqui à beira do rio. E vamos passar por um jardim, até chegarmos a um castelo que é praticamente uma hora a pé. Acho que é, tipo, um dos pontos mais longe da cidade que temos para ver. E vai ser, mais ou menos, isto. Eu ia fazer um update. Só porque eu sinto que estou a mostrar muitas coisas, mas não estou a falar propriamente. Então, segundo dia, de Cardiff. Estamos a ir para um sítio que se chama. E nós tínhamos dois sítios muito longe. Era um jardim e era este. A Catedral Grandina. Landalf Cathedral. Entre um dos dois... É, tipo, os dois a pé eram, tipo, uma hora. Claro que podíamos apanhar transportes. Mas a verdade é que olhámos para o outro e o outro era um jardim tipo este. Literalmente, onde estamos a passar agora. E este Landalf Cathedral passava no meio deste jardim. Então, tipo, sabe? Acabámos por matar dois coelhos de uma queijada só. Então, estamos a pé. Uma horinha a pé. Até a Landalf Cathedral. Acho que não se paga para não. Acho que aquilo é, tipo, só ver. O centro. Nós já vimos mais ou menos ontem. Enquanto estávamos à procura de sítio para jantar. Acabámos de ver comer no Taco Bell. Tipo, nada a ver. Mas, pá, era o que nos estava a acontecer e soube super bem. Mas já vimos mais ou menos o centro ontem. Porque isto não é muito grande. Na verdade, nós até achamos que viemos um bocadinho de tempo ou mais. Eu diria que isto é uma cidade de fim de semana. Nós viemos três dias. E estamos, tipo, boé, nas calmas. Nós hoje estivemos nas calmas. Ao ouvir set list de eras tour, ouvíamos, tipo, metade, na boa, enquanto eu me despachava. Não acredito que faltou uma semana. Oh, my God. Não acredito que faltou uma semana para até a Last Lift. Estou a ficar doida. Ok. E, pronto. Portanto, estamos mesmo nas calmas, nas calmas, nas calmas. Estamos a fazer tudo a pé. Mas, pronto. Eu acho que num fim de semana se vê bem a cidade. Claro que deve haver coisas que nos estão a escapar. Mas, no geral, não é uma cidade muito grande e eu acho que... Este é o leão, sabem? Tipo, faz-se num fim de semana na boa. Está um dia fixe. Temos de t-shirt e eu estou com o casaco, mas eu tanto tiro o casaco, acompanho o casaco no momento. É tal como ontem. É para contar-lhes isso. É que cheio. Foi um momento incrível. Onde é que estão os cavalos? Está aqui um cheiro que não se aguenta. Estrume potentíssimo. Já reportamos de novo quando chegarmos ao Landalph Cathedral. Até já. Chegámos. Só para vos dizer que isto é catedral e cemitério ao mesmo tempo. Nós não sabemos. Mas, pronto. A catedral é gira. Um bocado antiga, mas é gira acima de tudo. Aquelas partes de cima são muito engraçadas. Bem, chegámos a uma das ruas principais. Estamos a fazer umas comprinhas e a dar uma voltinha. Nós já tínhamos passado aqui ontem, como vos disse. Obviamente não gravei. Mas, pronto. Vamos aqui uma primária, kibbutz, superdrug. Basicamente é ver lojas. E é isto. Não sei se ainda vamos ao mercado ou não. Não sei se ainda está aberto. Mas também já vos conto. Ah, este St. David. Estão a ver este Dewy Scent. Este amarelo. A laranja que está aqui. Foi o shopping onde ontem fomos. Que acabámos para almoçar no Shake Shack e tudo. Portanto, já. Tem entrada aqui para este lado também. Olhem. Esta foi a mais inesperada da viagem. Não sei. Então não é que a Cardiff há Bath & Body Works. Na rua principal. Desculpem lá, ninguém me preparou para isto. E eu não tenho espaço na mala. Mas vou entrar na mesma. Então é assim. Há Bath & Body Works sim. Mas os preços não compensam. Mais vale a encomendar na Notine. Cada vela era 23,50 libras. E tinha uma seleção muito pequenina de velas. Portanto, vai dar ao mesmo que encomendar na Notine. Portanto, não fiquei triste. Está-se bem. Continuo a encomendar online. Mas foi inesperado. Não esperava ter Bath & Body Works aqui. Vamos dar mais uma voltinha. Estamos a sentir que não há muito mais para ver. Sinceramente. Porque temos que deixar coisas para amanhã. Amanhã vamos deixar o castelo. E vamos deixar o Market. Cardiff Market. É isto. Continuaremos a dar mais voltinhas a ver lojinhas. Acabamos por vir ao Agamama. Que é um sítio que adoramos. Cá basicamente em todo o UK. Começamos com um Agamama. Fantástico. Vamos comer uns baus e umas guiasas. Vamos por vir hoje ao NK64. É exatamente igual ao Londres e ao Edimburgo. Tipo, tudo assim com desenhos elétricos e fluorescentes e tudo. Está bem vazio porque são tipo 5 da tarde. Ai, eu ia aqui no meu Deus. Está super vazio porque são 5 da tarde. Mas pronto, já sabem qual é o esquema. Se viram os vlogs. É tipo um sítio para jogar jogos. Tem arcadas. Tem o que quer que seja. Jogos everywhere. E ao mesmo tempo podem comprar bebidas. E estarem aqui a desfilar. Tem música. Tem este aspecto sempre assim. Boa da giro. E pronto. E arcadas e jogos à brava. O que é que nós fizemos? Nós não viemos jogar. Viemos para o Photoboot. Tiram umas fotos boas da giras aqui. Este Photoboot é 5 libras. Sai tipo uma de 4 fotos. E traz tipo o fundo assim todo. Cheio de fluorescências e não sei o que. É muito giro. Pronto. O sítio é muito giro. Se vocês não conhecerem. Há em quase todas as cidades no UK. Na verdade. Pelo menos as que nós conhecemos. Há em praticamente todas. E é sempre muito giro. Pronto. A música é sempre muito alta. Mas isto imaginem. Se vierem com amigos. É muito giro. Podem estar a jogar cenas. A beber um pop. Tem também. My favorite. Pinball. Pinball? Pinball. Exatamente. Este por acaso até não tem assim muita opção. Em termos de jogos. Mas pronto. Por norma. Costumam ser muito grandes. Dependendo da cidade onde estão. E eu divirto-me sempre bastante nestes. Que são os meus favoritos. Bom dia. Hoje vamos estar só cá. Nem meio dia. Mas vamos ver o que nos falta. Cardiff Market. Que é ali para dentro. Eu acho que é em mercado de comida basicamente. E depois vamos ver o castelo que está lá ao fundo. Estão a ver ali. Aquela ceninha ali. Ali. Pronto. É o castelo. Que é o que nos falta ver. Assim. Pelo menos do que tínhamos nos nossos pontos. E vamos passar por uma loja que tem Welsh Cakes. Tipo. Os verdadeiros. Nós comemos sempre os Welsh Cakes. Do supermercado. E agora vamos provar os Welsh Cakes verdadeiros. Aqui. No País de Gales. E é basicamente isto que vamos fazer hoje de manhã. Todos vamos apanhar o autocarro para Londras. E fica este vlog terminado. Portanto. Bora lá. Ainda tem a parte de cima. Cheia de banquinhas e lojinhas e tudo. Afinal isto não é só de comida. Eu estava a dizer que era só de comida. Tem tudo. Tem discos, livros, tecidos, comida. Tem uma cena que nós quase comprámos. Estão a ver ali em baixo. Aquilo ali. Tem Welsh Cakes. Só que este Cardiff Baking Baked Stones. Não consigo ler daqui. Eram super baratos os Welsh Cakes. Eram 50 pence cada um. Só que tinham que comprar no mínimo 4 libras. Ou seja, tinham que comprar tipo 8 Welsh Cakes de uma vez. Então acabámos por decidir ir ao outro que estava no plano. Mas bem. O mercado é giro. Vê-se muito rápido. É muito pequenino. Mas é giro. Viemos aos fabulos dos Welsh Cakes. Têm o tradicional. Nós pedimos um tradicional. E pedimos um Milk Chocolate Peanut Butter. Mas hoje também tinha um Orange and Lemon. Super baratinhos. 60 pence cada um. É ótimo. Vocês não estão a perceber. Quão bons estes Welsh Cakes eram. É que tipo... Oh meu Deus. Oh meu Deus. Eu estou deliciada. E tão baratinhos. 60 pence é tipo super barato. Amazing. O de Milk Chocolate and Peanut ainda foi melhor do que o tradicional. Oh meu Deus. Se vierem cá têm de passar no Famous Welsh Cakes. É... Absurdo. É mesmo muito bom. Ali daquela época. Por acaso acho que não se consegue ver. Mas é ali. Famous Welsh Cakes. Não é famous. É fabulous Welsh Cakes. O nosso dia está a correr muito rápido. Estamos no castelo. Cardiff Castle. Acho que dá para entrar. Gratuitamente. Pelo menos está a dar a sensação que sinto. O sol está ótimo. Então vamos entrar e ver. Eu acho que não dá para ver tudo gratuitamente. Mas o que der nós vamos tentar ver. Acho que ainda vou lá buscar mais um Welsh Cake. Aquilo é amazing. Ai. Já ia. Já ia de boca. Ai que giro. Sabe o que é que eu acho querido neste país? É que tudo tem dragões. Tipo a imagem de marca deles óbvio. Mas tipo imaginem. Nós fomos a uma souvenir shop comprar imens para o frigorífico. E era tipo era só dragõezinhos pequeninos por todo lado. So cute. E agora estou aqui. Entramos no castelo. Muito giro. E tem ali um dragão bem da fofo. Reparem. Olha o dragãozinho. Ali. So cute. That's cute. Bem you guys. Está a chegar ao fim. Já estamos carregadíssimos com mochilas às costas. Para ir para a paragem de autocarro. Para irmos para Londres. Portanto o vlog de Cardiff vai acabar por aqui. Acabamos em bem na rua principal. Que na minha mão é a mais gira. Sim. É a mais gira. E eles têm a loja de discos mais antiga do mundo aqui. Nós fomos ali naquela zona. Royal Arcade. Estão a ver. É ali. Não é naquela. Morgan Arcade. Ali vocês têm uma loja que se chama Spill Records? Sim. É uma cena assim. Spillers Records. Spillers Records. Pronto. É a loja de discos tipo vinil etc. A mais antiga do mundo. Nós não sabíamos. Fomos lá por acaso. Para o BF encontrar um vinil. E depois acabámos para perceber que era a mais antiga do mundo. Que é engraçado. É isto you guys. Mas olhem. Num conto geral eu acho que é um seis em dez. O que é que tu achas? Um seis em dez? Um quarto. Seis em dez. É a cidade. Não é uma terra de fim de semana. É uma terra de dia. Mas no fim de semana também está-se bem. Agora mais do que isso não. Nós fizemos três dias e foi demais. Eu acho que nem vos disse. Mas nós acabámos por marcar. Deixa-me lá virar-me para vocês. Esperem. Acabei por não vos dizer. Mas nós íamos hoje só ao fim da tarde. Hoje é o terceiro dia cá. Nós só íamos ao fim da tarde para Londres. Mas acabámos por antecipar o nosso autocarro. E vamos no autocarro agora à hora de almoço. Porque já tínhamos visto tudo então. Claro que tipo de certeza que tem mais coisas para ver etc. Que se calhar só os locals etc sabem. Mas para nós como turistas tipo achamos que já estava maioritariamente visto. Então pronto. Os dois dias foram mais suficientes. Então vamos mais cedo para Londres. Londres pronto. Londres é Londres né. É isto you guys. É uma cidade fixe. É um seis em dez. Só porque eu acho que tipo. É um bocado industrial também. Não tem assim nem essa coisa. Mas também é querida. É um seis em dez. Cidade de fim de semana. Mas também se fizerem uma viagem de um dia como o BF. Estava a dizer e passearem por cá. Também não acho que não ficam desaludidos. Sem estar daqui só um dia. É isto. Gostámos. Não voltaremos para já. Só se houver assim. Era o que o BF estava a dizer ontem. Só se houver assim um concerto. Só há cá. É que voltamos. Espero que tenham gostado. Vocês já vieram a Cardiff. Contem-se tudo em baixo nos comentários o que acharam. Deem-me o vosso rating. Para perceber se tipo. Estamos muito diferentes ou não. E se não vieram. Pai é uma cidade gira. Mas não venham muito tempo. Porque não é assim tão grande. Na verdade tinha vindo 300 mil habitantes portanto. 300 mil habitantes. Yeah. Tem poucos habitantes. E é isto. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever e apertar o canal. E até ao próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.